A intenção é fazer com que os jovens continuem nas propriedades dos pais e possam aplicar mais conhecimento e tecnologia no campo. Nesta quinta-feira, 24 jovens concluíram um curso de nove meses e que os tornam mais preparados para trabalhar na agricultura, em especial na do arroz irrigado, e acima de tudo os incentiva a empreender. É o caso do Leonardo. A família trabalha com produção de arroz em Jacinto Machado e ele resolveu arriscar, buscando um pouco mais de conhecimento. Valeu muito a pena. Foi um curso bastante produtivo. Levei bastante conhecimento para minha propriedade, junto com meu pai e com meus tios. Com certeza vou utilizar isso para o resto da minha vida, muitas coisas, mas sempre buscando mais conhecimento. Sempre buscando mais cursos como esse, tentando sempre levar um conhecimento a mais para a propriedade, tentando produzir com mais qualidade e tendo uma boa qualidade de vida. O jovem diz que enfrenta algumas barreiras, principalmente do pai. Sim, tentando implementar, mas como o pessoal mais antigo, meu pai e meus tios, são mais cabeça dura, como eu sou mais jovem que eles, tentando passar para eles o que eu aprendi aqui, mas devagar, devagar, sempre com bastante cautela, porque a agricultura hoje é uma coisa bem arriscada. A gente está sempre correndo um risco bem sério, bem grande. A mãe do Leonardo disse que o marido trabalha há cerca de 30 anos na área e incentivou o filho a continuar no campo. A gente sabe que hoje a agricultura é um grande investimento, então a gente apoia os filhos para que eles fiquem na terra e que saibam trabalhar na propriedade, valorizando o trabalho, procurando sempre se aperfeiçoar e procurando ser melhor para produzir mais com melhor qualidade de vida. Além da teoria e da prática, a coordenadora do curso comenta que os jovens recebem também um incentivo do governo para empreenderem nas suas propriedades. No final do curso, da etapa, eles tiveram toda uma preparação para conseguir elaborar um projeto, que seria o projeto de vida deles, ser desenvolvido na propriedade. Então, quem apresentasse esse projeto e defendesse esse projeto e que desse viabilidade, a gente então poderia apoiar o governo estadual, através do recurso do SC Rural, 10 mil reais, não retornáveis, para cada jovem. O diretor da EPAGRE diz que esse tipo de curso com jovens, filhos de agricultores, vem dando muito certo e trazendo um retorno para famílias que vivem da agricultura no estado. A EPAGRE vê essa ação dentro do programa SC Rural, a formação de jovens, como um dos projetos, uma das ações mais importantes dos últimos anos, por várias razões. Primeiro, no início, a gente tinha até uma dúvida se a gente ia achar esses jovens dispostos a participarem durante um ano, várias semanas durante um ano. E isso nos surpreendeu. Não só porque eles vieram para a EPAGRE para participar desse processo, quanto os resultados que a gente tem obtido de casos de famílias que o jovem estava na cidade e voltou para a propriedade. E o grande negócio desse projeto, dessa ação, não é especificamente formar o jovem em tecnologia de produção de arroz, por exemplo, que é muito importante aqui na região, ou de banana, ou qualquer coisa nesse sentido. É também isso. Mas, principalmente, despertar o espírito de liderança e de empreendedorismo. Obrigado. 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 Obrigado.